Quem é que está aqui e você acredita, na sua opinião, que o governo Lula foi cúmplice? Ou seja, como eu falei lá, se bandido entra na loja, eles são bandidos. Não deixam de ser bandidos. Mas, se um funcionário da loja facilitou a entrada, o funcionário da loja se torna cúmplice. Se o dono da loja facilitou a entrada, porque roubando isso ele receberia dinheiro do seguro, então o dono da loja também é cúmplice. De um dos melhores comentaristas que nós temos na TV, que é o Caio Coppola. Vamos ver o que ele fala aqui. Essas imagens, Coppola, mostram que o GSI atuou para impedir ataques? Bom, primeiramente, Luciana, eu acho que cumpre parabenizar o jornalismo da CNN Brasil, especialmente o repórter e correspondente Leandro Magalhães, por essa matéria histórica, que revela um pouco da realidade do 8 de janeiro e desconstrói narrativas falaciosas sobre a invasão e a depredação de prédios públicos naquela data. Então, eu inicio os meus argumentos com a simples descrição, sem paixões ou exageros, do conteúdo das imagens que nós acabamos de assistir e que foram publicadas hoje com exclusividade por essa emissora. Nas imagens externas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, pouco antes das 3 horas da tarde, a gente vê um grupo relativamente pequeno de manifestantes, na ordem de algumas centenas de pessoas, no máximo, lá nas mediações do Congresso Nacional. Inexplicavelmente, as viaturas de apoio abandonam as suas posições e liberam a via de acesso à Praça dos Três Poderes. Ato contínuo, as forças policiais procedem da mesma maneira, muito curiosa. Os poucos homens destacados para garantir a segurança dos atos do patrimônio público quebram a barreira de escudos, deixam os seus postos e abrem caminho para os manifestantes. Com a via desimpedida, sem a presença ostensiva de agentes ou de policiais ou de militares, a turba avança caminhando em direção ao Palácio do Planalto, cujo estacionamento e o gramado são invadidos com excepcional facilidade. Mais uma vez, sem qualquer resistência e sob os olhares dos agentes do GSI. A tropa não forma um novo cordão de isolamento e recua sem que houvesse qualquer interação com os manifestantes. E já do lado de dentro do prédio, os seguranças são filmados calmamente, abandonando seus postos de forma simultânea ao recuo da tropa. A porta principal do Palácio é fechada, mas a câmera de segurança do outro lado do edifício flagra a entrada de invasores sem arrombamento, sem violência. Foi assim que esses manifestantes, por vezes adjetivados como terroristas, invadiram a sede do Poder Executivo, sem tumulto, sem resistência, e recebidos de portas abertas. É o que as imagens mostram, sem qualquer margem para a interpretação. E aqui eu faço um parêntese só para efeito de contextualização e de comparação. Manchete do site noticioso UOL, do grupo Folha, fevereiro de 2014, governo Dilma Rousseff. MST tenta invadir... Pessoal, olha essa matéria aqui, ela é muito importante para o que está sendo falado. Olha a invasão do MST que o Caio Coppola, ele coloca aqui numa matéria que todos nós já tínhamos visto. Olha isso aqui. 2014, governo Dilma Rousseff. MST tenta invadir STF em Brasília. Versa a notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu a sessão devido a uma tentativa de invasão de militantes do MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo a polícia, eram cerca de 20 mil militantes. A PM não confirma o número de feridos, mas segundo a Globo News, 12 policiais teriam se machucado no protesto. No início da tarde, os manifestantes desceram a espanada dos ministérios e chegaram à Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do STF, e derrubaram as grades que protegem o local. Os seguranças do próprio STF e policiais conseguiram conter a tentativa de invasão. Ora, bolas. Se os seguranças das instituições e as forças policiais em Brasília são capazes de conter 20 mil manifestantes do MST, que são politicamente radicalizados e especializados em invadir propriedade alheia, como aceitar que o Palácio do Planalto foi tomado por um punhado de vândalos que acessaram... Aqui o Caio Coppola coloca um ponto muito importante que a gente tem que colocar no contexto. Lá na época da Dilma, o MST, dizia entre mais ou menos umas 20 mil pessoas, tentaram invadir os três poderes. Naquela época, dentro dos três poderes, estavam pessoas. Tanto é que a matéria diz que o próprio ministro da Suprema Corte falava do perigo. Nos Estados Unidos, a invasão no Capitório, a mesma coisa. Quando tivemos a invasão, nós tínhamos um congresso funcionando. Nós tínhamos os nossos parlamentares dentro do congresso. No Brasil, essa invasão que teve agora, eles invadiram prédios vazios. Esse é o primeiro ponto. Eles querem pegar uma invasão a prédios vazios, que é ilegal, que é criminosa, e dizer que é um golpe de Estado. Não existe golpe de Estado em prédio vazio. Não existe como dar um golpe de Estado. Como que você invade um prédio vazio e você dê um golpe de Estado? Não. Porque ali não estava o presidente, ali não estavam os congressistas, ali não estavam os juízes da Suprema Corte. Então, isso aí é uma falácia. É uma falácia. Também os acusaram de terrorista, que, na minha opinião, é outra falácia. São criminosos, são vândalos, mas não podem ser terroristas, e muito menos uma tentativa de golpe, num lugar vazio. Então, essa é a grande diferença. Aí, o Caio, ele bota um ponto muito bom, que é o seguinte. Eles tiveram condições para parar um MST. Um pessoal nervoso, um pessoal agressivo, um pessoal revoltado, um pessoal que causa. A polícia conseguiu pará-los. Já no dia 8, que é um pessoal muito mais tranquilo, um pessoal que não é um pessoal preparado, cheio de mulheres e crianças e senhores de idade. E aí, não consegue conter? Por que que não conteram? Aí, as imagens mostram o porquê. As imagens mostram que o escolhido pelo Lula, o seu amigo, o Sombra, ele estava ali, andando para lá e para cá, junto às pessoas que ali estavam. Por que que não pararam? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Então, ele não tem mais só uma narrativa. Vamos continuar ali com o Caio. Vamos lá. Passaram o prédio caminhando, sem enfrentar qualquer resistência. É um assinte ao bom senso. E leva o cidadão comum a se questionar sobre uma eventual conivência, uma colaboração ou até conluio das autoridades constituídas com esses atos ilegais de invasão e depredação de patrimônio público. Corrobora com essa hipótese, essa hipótese de conspiração mesmo, a preocupação até então justificada dos petistas em esconder da imprensa e da população à verdade sobre o 8 de janeiro, conforme o que foi registrado pelas câmeras de segurança. Manchete do jornal O Estado de São Paulo. Governo Lula coloca sob sigilo íntegra das imagens dos ataques no Planalto. Por que imagem? O sigilo foi decretado após um pedido de lei de acesso à informação feito pela Folha. Então, essa imposição de sigilo é uma afronta à liberdade de imprensa e um desrespeito à população que merece, aliás, que tem o direito de saber o que de fato aconteceu em 8 de janeiro. Mais que isso, vai ganhando consistência a hipótese de que o governo Lula foi leniente, foi conivente ou até mesmo cúmplice dessa invasão. Segundo essa tese, interessaria a Lula associar atos de... Quem é que está aqui e você acredita na sua opinião que o governo Lula foi cúmplice? Ou seja, como eu falei lá, se bandido entra na loja, eles são bandidos. Não deixam de ser bandidos. Mas, se um funcionário da loja facilitou a entrada, o funcionário da loja se torna cúmplice. Se o dono da loja facilitou a entrada porque roubando isso ele receberia dinheiro do seguro, então o dono da loja também é cúmplice. Então todos são cúmplice e não deixa de ser bandido o cara que entrou para roubar a loja. Então cúmplice é se, por exemplo, por exemplo, se o general Dias fez isso, como nós vimos na foto, maneira proposital, deixou-los entrar. Com o conhecimento do Dino e com o conhecimento do Lula, isso seriam todos eles cúmplices. E como eu falei para você, os soldados obedecem ordens. Se o soldado não fez nada, é porque alguém lá em cima disse para não fazer. O bolsonarismo até então não observados nas grandes manifestações da direita brasileira com o bolsonarismo. Mas aí isso já é tema para debate. O que a gente não pode discutir são as imagens. E elas mostram, no mínimo, a negligência, a incompetência e a irresponsabilidade do governo Lula em lidar com essa situação. No mínimo, é isso que é mostrado. E aí, o que acontece? Você vê que ele, o Lula, fugiu para Portugal, o fuljão. A Janja está gastando lá milhares em roupas, saber quanto ela está gastando, em bolsas de 21 mil que ela tem. O pai dos pobres, aquele que disse que a classe média não pode ter dois televisores, ela carrega uma bolsa de 20 mil. É uma coisa assim que não dá nem para a gente. É tão ridículo que eles não conseguem nem falar. Olha o que ela está fazendo compra. que estão comprando em lugares que uma camisa custa 5 mil reais. Isso aí ninguém fala. Está todo mundo quietinho, porque isso aí... Não, não vamos falar não, porque é a Janja. É a Janja que está fazendo isso. Então, ele está fugido em Portugal porque ele quer que a poeira venha abaixar. A CPMI, como eu falei para vocês, pessoal, já não é mais CPMI já. Nós mudamos o foco porque a CPMI será colocada, será colocada, como a gente já sabia, é questão de tempo. A questão agora é nós precisamos que a direita estejam em posições para poder, sim, fazer investigação. Porque o que o Lula quer agora é colocar a sua quadrilha para tomar conta da investigação. Por exemplo, colocar a raposa para tomar... Quer dizer, a raposa para tomar conta da galinha. É colocar o bandido para ver se o bandido cometeu o crime. Entendeu? Então, não pode. Quem tem que investigar isso é a direita. E não colocar a esquerda ali para ser relatores e etc. e tal. Eles nem assinaram... Para que eles vão ter alguma autoridade? Se nem assinar, eles assinaram. Quem assinou foi a oposição. Então, a oposição terá de estar em chefia de tudo isso. E não...